Música 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 Decorada a estrada com honra, do meu trabalho da topão Olhava a mata, outra de arma, como ensaça no seu canto Pela música que eu amava, eu também iria chorando Eu decidi remover o mundo, mas em tantos anos não contei Puseu na terra e sai estante, quem me amava ainda deixei Eu fui feliz nesta jornada, por isso não voltei pra trás Mas no momento em que eu te enrole, eu vou beber meus cérebros, pai Quero abraçar os seus irmãos, e de ladrão sair jamais Os irmãos devem estar gastados, e os meus pais envelhecidos Por não saber notícias, Deus é o que eu venho a morrer